Vamos agora para o nosso ao vivo de hoje. Governador Rafael Fonteles está ministrando a palestra Diretrizes para o Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do Piauí. O evento reúne representantes de diferentes instituições do setor produtivo. Quem está lá neste momento acompanhando tudo, olha só, é a Natália Carvalho. Boa noite, Natália. Estou vendo que o governador já está falando aí ao fundo, né? Queria saber o que foi dito até agora, quem é que está aí presente, quais os objetivos desse encontro. É com você, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você. Excelente semana, pessoal de casa. Neste momento, o governador Rafael Fonteles discursa para um grupo de mais de mil representantes de diferentes instituições e do setor produtivo, dentre eles empresários, empreendedores, especialmente do setor do agronegócio, mineração, energias renováveis e turismo. O objetivo é justamente apresentar a esse grupo as potencialidades do Estado e atrair novos investimentos. Na palestra, o governador apresenta o que foi observado e aplicado aqui no Estado do Piauí ao longo de oito missões internacionais que fez desde o início de sua gestão. Em destaque, os dois grandes projetos que a gente já vem discutindo e divulgando amplamente aqui na mídia, que são os projetos de hidrogênio verde do mundo, os maiores projetos de hidrogênio verde no mundo que serão instalados no litoral do Estado, em Parnaíba, com previsão já para a segunda etapa, a primeira etapa no segundo semestre agora desse ano. Um total de 100 bilhões de reais investidos que prometem movimentar a economia local, na geração também de emprego e renda. Esse está sendo o forte do discurso também do governador, justamente para apresentar a esse grupo que podem se agregar a esse projeto do hidrogênio verde. Em destaque na noite, como eu disse, como governador de discurso, a gente conseguiu falar com ele um pouquinho mais cedo, antes da palestra, e ele falou dos desafios da gestão, do que foi observado, o governador está muito focado em inovação tecnológica para o Estado, a gente percebe muito isso no meio educacional, por exemplo, mas ele disse também que um dos desafios é justamente resolver o problema de infraestrutura no trânsito do Estado. A gente tem esse recorte da conversa que eu estive com ele e quero que você, de casa, acompanhe conosco. A gente tem todos, todas as pessoas na situação economicamente ativa trabalhando, ou como empreendedores, ou como empregados, mas que tem uma renda garantida para ter o sustento da sua família e uma qualidade de vida maior. Essa é a grande obsessão nossa. Claro que você tem que focar em áreas, focar em estratégias e ter premissas que vão nortear a conduta dos agentes públicos, dos agentes empresariais, das entidades da sociedade civil, para todo mundo falar a mesma língua. É claro que é natural da democracia você ter as disputas de opinião, mas no momento em que se criam os consensos, a gente tem que atuar na mesma direção. Nós temos desafios, por exemplo, na área do saneamento. É um destaque negativo do nosso Estado, mas que nós estamos endereçando a solução desse problema. Nós temos uma geração inteira de piauiense que não teve oportunidade de educação. Então, os índices de analfabetismo na área, no segmento acima de 40 anos ainda, é um indicador muito ruim do nosso Estado. Então, temos que fazer um esforço conjunto para continuar diminuindo, como já diminuímos do ano passado para esse ano, fomos o que mais reduziram o analfabetismo. Um setor que me preocupa muito é o setor do trânsito. Nós temos mortes, o Piauí é o campeão de mortes por acidentes de motocicletas, por exemplo. É um dado estarrecedor. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Temos que unir esforço para resolver essa demanda. Pia, por aqui muita gente importante, eu vi boa parte do secretariado, também presidentes, muitos políticos, investidores interessados do que o governador tem a dizer a respeito dessas potencialidades. É um evento aberto ao público aqui no centro de convenções e, em resumo, apresentar os principais meios, as pautas de desenvolvimento do Estado que estão sendo bem trabalhadas aqui na gestão do governador Rafael Contérez. A gente está acompanhando aqui esse discurso, ele está mostrando, contando agora as experiências que ele teve nessas oito missões internacionais e que ele pretende aplicar aqui. Por enquanto, são essas as informações. Volto com você no estúdio, Bia. Muito obrigada, Natália. Muito bom a gente ficar sabendo o que está acontecendo ali, de discussão, de debates também, até para a população acompanhar o que está sendo discutido, inovação tecnológica, desenvolvimento, oportunidade de emprego, são temas que interessam certamente a população.